Secante Express da Risqué, será que o esmalte seca mesmo em 50 segundos? Olá pessoal, tudo bom com vocês? Marcia aqui com mais um vídeo pra vocês. Dei uma sumidinha, né? Mas estou de volta. E como eu sei que vocês amam dicas, eu hoje trouxe o vídeo sobre esse lançamento da Risqué, o Secante Express. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e já deixa o seu like. Antes de fazer esse vídeo pra vocês, eu já testei esse maravilhoso aqui, Secante Express da Risqué, tá bom? Então, usei ele de algumas formas e a que mais funcionou, eu vou mostrar pra vocês o passo a passo aqui. Só pra lembrar vocês, o que faz o esmalte secar é o desiloxane, ok? É o componente mais importante que tem que ir nesses secantes de esmalte. O desiloxane, ele age como um solvente e ajuda a acelerar a secagem da esmaltação. O desiloxane, em contato com os produtos químicos do esmalte, ele evapora junto com os componentes do esmalte e ajuda a secar. O Secante Express da Risqué não tem o desiloxane na composição. O Secante Express da Risqué, ele é da família do silicone, que parecem umas aguinhas. Ele não é oleoso, tem um cheirinho super agradável. Como vocês já estão vendo ao decorrer do vídeo, eu estou fazendo a esmaltação normal pra vocês verem, passando duas camadas desse azul maravilhoso. Que é o todo azul perolado da Blanche. E se você faz as unhas em casa também, assim como eu, segue esse passo a passo aí que você vai ter uma esmaltação linda, perfeita, com acabamento perfeito, uma durabilidade ótima e sem risco de borrões, de estragar a esmaltação. Vamos lá, hein? Como vocês estão vendo, aqui eu estou gravando o vídeo pra vocês, bem devagarzinho, pra vocês verem o passo a passo. Eu faço duas esmaltações. Em cada esmaltação, eu já faço a palitação aqui, pois eu não removo a cutícula. Então, isso ajuda muito. Dei uma aceleradinha no vídeo, pra não ficar muito longo pra vocês. E se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, já deixa o seu like e corre lá no canal que tem muito vídeo de dica boa pra vocês aí que querem ter unhas naturais, fortes, saudáveis, parar de remover a cutícula e fazer uma esmaltação perfeita em casa. Fiz a esmaltação, agora eu vou finalizar com o Top Coat Utabrilho da Cora. Como vocês podem ver no vídeo, eu não faço nada correndo. E isso já vai dando o tempo do esmalte já dar uma pré-secada. Isso mesmo. Não levem as coisas que os produtos prometem ao pé da letra. O secante express da Risqué é muito bom produto. Só que quando você vai lá no próprio site mesmo da Risqué ou lá no Instagram, você vê que em nenhum momento ele promete secar o esmalte em 50 segundos. Ele na descrição, ele fala que previne a esmaltação de borrões, de poeira. Então, é prevenção. Olha pra vocês verem a diferença de prevenção e secagem rápida, né? Então, eles mesmos falam que o secante express é pra prevenção até a secagem da esmaltação. Bom, o que que eu fiz? Fiz as duas camadas de esmalte, passei o Top Coat pra finalizar. Agora eu vou vir com o secante express da Risqué pela primeira vez. Isso mesmo. Antes de fazer a limpeza aí dos borrões. Ou não sei como você fala aí, a limpeza aí do excesso de esmalte que foi pra cutícula, que foi pra pele. E como eu falei pra vocês, no rótulo do próprio vidrinho aí do secante express, não achei em sua composição nenhum produto que ajuda a acelerar a secagem da esmaltação. Que seria o Disluxane. Eu encontrei vários outros componentes da família, dos olhinhos mesmo, de silicone. Bom, como eu falei pra vocês, após eu fazer as duas camadas de esmalte, finalizar com o Top Coat, eu venho pela primeira vez com o secante express, antes de fazer a limpeza dos borrões. Essa foi a forma maravilhosa que eu achei e que ajudou um pouco aí na proteção aí da secagem e da esmaltação. Primeiro eu uso ele aqui antes de fazer a limpeza, pois ele ajuda a proteger aí a esmaltação na hora de fazer a limpeza. Então, se você tem um pouquinho de dificuldade de fazer a limpeza e tem medo de estragar, que é o que mais acontece e é normal, faça esse passo a passo que você vai ver. Esse secante express, ele não permite aí estragar a esmaltação, porque como eu falei, ele não é oleoso, mas ele fica no esmalte e ele protege a esmaltação, enquanto você está fazendo aí a limpeza. E essa cor que eu escolhi, ela é bem chatinha de limpar. Então, principalmente em esmaltação escura, eu amo fazer isso, esse passo a passo que eu mostrei pra vocês. E sim, eu passo duas vezes o secante express pra ajudar na prevenção até a secagem da esmaltação. A primeira vez eu uso antes de finalizar aí, antes de fazer a limpeza da esmaltação. E a segunda vez é a que vocês vão ver agora, após aí fazer aí a limpeza da esmaltação, pra finalizar tudo. E eu amei porque ajuda a hidratar a cutícula, eu amei. Um cheirinho super agradável, realmente ele não é oleoso, não fica aquela oleosidade assim, em volta da cutícula e da unha. E é assim, uma das formas que eu achei aí de usar aí o secante express da Risqué. E sim, gente, ele não seca, claro, o esmalte em 50 segundos, mas ele ajuda a proteger a esmaltação. Olha o teste que eu estou fazendo com vocês aí, apertando, claro, devagar, não vou estragar a esmaltação que eu acabei de fazer. Então, eu apertei bem de levinho, mas como vocês podem ver, tô passando aí em cima de todas as unhas pra vocês verem. A aguinha que fica em cima protege a esmaltação até a sua secagem. Mas, gente, não seca o esmalte em 50 segundos, tá bom? Não levem ao pé da letra as coisas. Eu vi vários vídeos de pessoas que fizeram sobre aí, né, o teste com o secante express e eu vi N comentários. Mas, enfim, ele não seca o esmalte em 50 segundos, mas ele previne, ele ajuda a proteger aí a esmaltação até a sua secagem. E se vocês fizerem o passo a passo que eu fiz aqui no vídeo, eu tenho certeza que vocês vão gostar. A esmaltação vai ficar protegida e automaticamente o esmalte vai secar e não vai estragar, pois o secante express da Risqué vai ajudar a prevenir contra borrões, poeiras, enfim. Essa é a minha opinião pra vocês sobre esse produto. Podem usar, mas não pensem que o esmalte vai secar em 50 segundos, ok? Bom, gente, e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, seja muito bem-vindo. Corre, que lá no canal tem muito, muito vídeo de dicas pra vocês. E eu aguardo vocês no próximo vídeo, pessoal. Beijo, beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.